O último episódio de Dragon's Dogma E esse é o Jôzão aí do Dragon's Forge Aonde ele também não tem coração Foi arrancado como o meu O Kacharyuki em você, meu filho Nossa, que lobo é esse? Eu tenho um amigo que... O netinho, meu brother Ele tem a racofobia... Que barulho é esse? Leão! A quimera! Ah, beleza! Última vida ali! Vai, 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 vai! Beleza, vou poder pegar, cara Os baús, velho É isso aí, pessoal A gente então derrotou lá o leão Só que não precisa derrotar o leão, cara É só a gente também Quem quiser passar direto nele, velho Você tem que pisar naquelas quatro... Quatro botões que tem naquela fase anterior E aí mesmo não matando a quimera, no caso Ela... A porta se abre É só você ir direto, velho Mas vamos lá, cara Vamos enfrentar esse... O Dragon Que roubou meu coração Olha lá no fundo, velho Moleque Hoje vai ter A voz do dragão tá esquisita E se escravar o leão E se escravar o leão E se escravar o leão Mas aí, me diga, filho do homem O que significa viver na verdade? Para encarar guerra contra o passamento de dias? Para orar ao desconhecido por algumas mãos mais? Para levantar grandes cidades de ferramenta? E expor uma nova vida em torno? Mãe tem feito isso, sim, e mais... Mas é a tapestria que você tem, de verdade, de seu próprio desejo? Nós comemos quando fome, e nós dormemos quando fomemos! Nós comemos quando fomemos! Nós comemos quando fomemos! O que vocês comem? O que vocês comem? O que vocês comem? O que vocês comem? Apenas o medo de morte. Mas não é o mundo. Alguns são os outros. Alguns se acreditem com os braços de pé. Mas outros se enfrentem a morte de morte, com os braços de mão. Eu me pergunto novamente, o que é o seu objetivo aqui? Um caminho para o seu sobreviver está na minha defesa. Ainda meu coração, e você permanece o fim. Outro caminho antes de você é oferecer o que você mantém mais caro. Aqui, abandone todas as delusões do controle. Para o preço de uma única vida, eu vou deixar essa terra em paz. Como meu vencedor, a duchy vai te dar. A duchy e o poder são amigas amigas por sangue. Você não vai ganhar, dizer que meus termos são mais que generosos. Se o que importa, o homem que governou essa terra agora ganha essa honra através de um tipo de barriga. A decisão é sua, Arisen. Agora, escolha. Vamos lá, cara. Vamos responder o dragão. Eu recomendo que vocês salvem o jogo naquela porta ali, antes de começar essa animação, tá? É o que eu recomendo para vocês. Porque se você morrer, cara, você vai voltar lá atrás e enfrentar tudo de novo. Velho, vamos enfrentar ele aqui? Vamos jogar umas flechas nele? Ah, velho, que droga! Acertou ele aqui. Agora a gente vai lutar com ele aqui, velho. Não é possível. Maluco! Nossa, tá tudo desmoronando aqui. Nossa, e o Joe ali? A gente tem que salvar ele, cara. Vem, Joe. Chega aí. Isso, é. Corre. Corre para a porta e eu fico, né? Beleza. Na boa, tchau para o dragão, velho. É, velho. É, responde sei lá o quê, velho. Tchau. Caramba, tá desmoronando tudo. Pelo amor de Deus, velho. Na minha cabeça, não. Não pode cair nada na minha cabeça. Beleza, vambora. Cara, olha o tamanho desse bicho. Não dá, cara. Eu não consigo enfrentar ele agora. Ai, meu Deus. Bora. Bora, 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 bora. Cara, essa... Essa tem que segurar o dragão. Na boa, tem que segurar. Tem que segurar. Antes que o fogo me pegue. Ai, vai pegar eu. Ai, não. Nossa, eu pulei. Pulei bem na hora. Agora a gente tem que... Tem que lutar com ele agora? Maravilha. Cara, eu vou usar esse... Essa skill, velho, que ela é de gelo, velho. Às vezes pode... Ele é de fogo, tá ligado? Vai lá, vai lá, vai lá. Bora. Caramba, fi. Quem morreu? Ô, lismar maldito. Presta atenção, cara. Fica atrás dos negocinhos aqui, ó. Ataca, ataca. Isso. Quem tiver gelo, joga lá, mano. Vamos acabar com esse dragãozinho. Cara, agora é o seguinte. Se ele ficar mais ou menos... Ai, meu Deus. Se ficar mais ou menos desse jeito aqui, vai ficar até um pouco mais fácil, né? Porque é só... Toda vez que ele jogar fogo, é só esconder. Cadê ele? Só foi eu falar. Eu e minha boca. Eu e minha boca. Agora pronto. Agora lascou. Ai, meu Deus. Ele vai dar patada em mim. Cara, eu precisava de... Vou grudar na perna dele. Eu precisava de... Como é que fala? Adaga, velho. Aquelas adagas de gelo. Com certeza ia ajudar. Vou jogar aqui. Grudei. Olha que droga. Não consegui. Não consegui porque a minha estamina acabou, né, cara? Só pulando ali. Velho, e aí, mano? Eu só tô vendo pata do Godzilla aqui, velho. Tá, o que que eu faço, hein, velho? Vou grudar no rabo dele? Vou bater no rabo dele, velho. Vamos lá. Vamos ver o que que dá. Ué, parece que ele já perdeu uma bolinha ali, velho. Mas enfim. Bate no rabo do bicho. Não tá fazendo efeito nenhum, parece. Tá ou não tá essa merda? Tá fazendo efeito? Não, acho que tá sim. Tá, tá fazendo efeito. Pouquinho, mas tá. Contanto que ele não recupera igual aquela quimera, tá ótimo. Nossa, filho da mãe. Olha as patas. Onde você vai com essas patas? Meu Deus! Dá gelinho, dá gelinho, dá gelinho. Ai, meu Deus! Cara, ele vai ficar mais ou menos nesse naipe aqui, né? Então... Taca fogo! Não, taca gelo. Ah, rapaz. Se eu tacar gelo no coração dele. Ai! E aí, mano? Você tá fugindo de mim? Olha pra mim aqui, ó. Quero atingir o seu peito, velho. Vira pra mim, vira pra mim. Vira pra mim, eu tô aqui. Vira pra mim. Ué, tá me chamando lá pra fora, velho. Tá me chamando... Tipo assim, te pego na saída, tá ligado? Ai, mas como é que eu vou embora desse jeito aqui? Por onde que eu passo? Vamos em frente aqui, velho. Tem uma escada. Tem uma escada. Vamos subir. Realmente, velho. Pra gente enfrentar esse bicho, na boa, até precisa de um lugar aberto, né? Eu tô andando pra aumentar a minha estamina e o sol tá vermelho ali, velho. Tá boss. Tá o pôr do sol. Só não... Cara, só não rola de enfrentar ele à noite, né? Vamos lá. Nossa, que... Que vale é esse, velho? Cara, que medo. Vambora. Vou correr, vai. Ai, meu Deus do céu. Sapeca. Tava esperando eu passar, né, safadinho? Meu Deus do céu. Ó, o que que rola? Tá, ele abriu um buraco aqui, é isso? Nossa, meus amigos tá tudo lá na frente, velho. Espera eu. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Por si. Percega o dragão. Ai, meu Deus. Quase que eu levo. Subi aqui. Nossa, velho. Os caras são muito safados. Olha meus paus lá na frente, velho. Eles tão nem pra mim. Ai, meu Deus. Ai, ai, vai cair aqui. Bora, bora, bora. Me deixaram pra trás, velho. Me largaram pra trás. Safados. Esperem por mim, pelo amor de Deus. Tem uma gaivota flamejante aqui. Olha só que, velho, o cenário, cara. E o dragão voando. Tá, tá, tá bom. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. Subindo, subindo. Chegamos, chegamos, chegamos. Olha, pegaram uma roupa aqui. Pegaram uma calça. É a hora de vestir calça agora. A gente enfrenta o dragão e põe uma calça. Excelente. Agora a gente tem que subir. Essa é uma torre, mano. Vamos subir na torre aqui. Eu tô andando, galera. Desculpa a demora. Mas eu tô andando pra recuperar a minha estamina, velho. Porque eu preciso tá bem disposto pra enfrentar esse dragão, cara. Porque, às vezes, eu fico jogando flecha. E aí eu solto três flechas, sei lá, eu já canso, tá ligado? Aí é ruim. E ótimo, cara. Vamos enfrentar ele ali. A gente tem que subir... Tem que ir no topo da... Ah, esperem por mim, seus safados. A gente tem que ir pro torre da torre, velho. Então vamos. Todo mundo correndo. Agora quem vai deixar vocês pra trás sou eu, velho. Na boa. Bora, todo mundo. Enquanto ele não fazer nada pra gente, tá ótimo, né? Cadê o burro do Shrek pra acalmar a fera? Não tem que ir pra ficar assim. Tá, e aí? Me deixaram bem numa câmera horrível, né? Enquanto eu tava parado pra ver a animação, meus... Caraca, velho. Deixa eu passar, pelo amor de Deus. Oi! Você vai tacar fogo em mim, não, velho? Ai, tacou. Tacou. Como é que eu vou passar aqui, velho? Tá, maravilha. Vou passar por baixo aqui. Oi! Eu não posso é cair aqui, cara. Vamos em frente, galera. Vambora. Go, 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 go. Isso. Minha estamina tá na metade ainda, então eu posso correr à vontade. Ai, tá vindo fogo. Pula aqui. Ok, cara. Não, ele é muito B10. Ele rola e pendura. Bora, Orson. Bom que os caras vão na frente que eu vou sabendo onde que eu tenho que ir. Maravilha. Cara, não vai salvar isso não, velho. Cansei, cara. Cansei muito. Anda, velho. Alguém me recupera aqui, por favor. Eu só fico pensando assim, onde que eu tô indo, cara? Porque, de qualquer forma, esse dragão, ele voa, né? Então... Por quê? Qual que é a lógica de eu subir, subir, subir e enfrentar ele lá em cima? Ainda bem que você tá te salvando o jogo. Vamos lá, vamos lá. Ah! Tá explicado porque que a gente tem que subir. Olha as armas aí. E aí, mano? Cadê o dragão? Uh, sapecão! Fight! Clean the fly! Tá, cara. A gente tem que usar, então, as paradinhas aqui. Deixa eu ver como é que usa mesmo. Ok. Mira e o L2 atira. R2, na verdade. Ai! Atirou. Morreu? Morreu. Fala que morreu. Bem no coração. Nossa, snipero, velho. Foi aquele tiro que eu dei? Praticamente o primeiro e o segundo tiro já acertou o peito do bicho. Ai, meu Deus. Sai voado, velho. Sai voado que o bicho tá feio. Olha o bicho vindo. O bicho grilou, velho. Cara, olha esse céu, cara. Tá muito bonito esse jogo. Tá, ele tá fugindo, é isso? Nossa, olha eu aqui, cara. Não, beleza. É, só não morrer. Só não cair daqui, né, cara? Tá ótimo. Só não cair, tá ótimo. Caramba. Eu tô em cima da montanha, velho. Jura que eu vou matar os bichos em cima, velho. Que boss. Que jogo louco. Eu tenho que mirar no coração do dragão, mas até chegar lá, pelo amor de Deus. Light attack. Ah, beleza. É a mesma coisa. Nossa, que tanto de bicho voando ali. Que que é aquilo? Arpias. Ui. Segura, senão eu caio. Se eu apertar X não dá nada, porque eu achei que eu fosse, sei lá, tipo dando uns jumps, tá ligado? Mas vamos em frente, cara. Vamos em frente aqui. Que que ele tá falando, cara? Ai, vou cair aqui, não. Tem que ficar mexendo na lógica rapidão aqui. Nossa, até eu virar ali. Eu vou bater nas costas dele, porque o coração parece que tá nas costas, tá brilhando ali. Ok. Isso aqui é praticamente uma escada, né, velho? Essa coluna dele pra fora aí. Vamos chegando, velho. Vamos chegando. Quase lá. Quase lá. Eu fico pensando, cara. Galera, que que vocês fariam? Como é que vocês fariam isso? O dragão tá dando um rasante em você. Do nada você aparece nas costas do dragão. Galera, tem que ser boss pra fazer isso. Tem que ser o Homem-Aranha, né? Ó, tá quase, quase, quase. Quase. Chegando. Ah, moleque. É no 3 agora, vai. 3, 2, 1, vai. Tomou. Eu morri? Ai, meu Deus do céu. Eu tô caindo aqui, velho. Alguém me dá um paraquedas, por favor. Ah, caramba. Ai, meu Deus. Olha a língua. Ai. O que aconteceu? Eu fiquei na goela dele. Será que eu vou entrar e vou matar o bicho lá dentro? Caramba. Quase, velho. Que ele me engole igual feito Pinóquio ali. Olha os dois corações batendo ali. Não, dois não, né? Porque eu não tenho. Nossa, o que que rolou, cara? Deu uma magia ali, o coração dele sentiu. Nunca. Caiu feito meteoro, mano. Beleza. Vamos enfrentar esse cara aqui agora, velho. A gente caiu. Porra, velho. Eu caí lá de cima e não morri, não. Cadê meus spawns, velho? Vou lutar sem meus spawns aqui. Não dá, cara. Na boa. Uf, eles desceram feito Power Ranger agora aqui. Tá, velho. Tem umas pedrinhas aqui. Então isso já é bom contra fogo, né? Porque se ele tacar fogo, você tá ciente, né, velho? Ó, taca lá. Nossa, ele já veio pra cá, cara. Tem um morrinho ali, velho. Eu vou subir. Sério. Põe a carinha aqui. Põe a carinha aqui. Isso. Ai, ai. Vai tacar fogo aqui. Detonou a pedra ali, velho. Ainda bem que eu não fiquei lá. Ai, tá vindo. Ele pegou... Ele pegou quem? Ai, velho. Ele tá com alguém na boca aqui, velho. Bem na hora que minha roupagem piscou. Nossa, que droga. Solta, solta. Ele tá com o Elismar na boca, velho. Solta o Elismar. Solta. Boa. Soltou. Cara, minha roupagem pisca. Isso me dá uma raiva. Caramba, velho. Esse bicho tá vindo aqui. Vai, 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 vai. Ele solta umas magias muito loucas. Como sim ele controla gelo. Cara, eu precisava de adaga de gelo. Minha roupagem não para de piscar. Isso é muito bom. Coração. O que se eu recuperar minha estamina, velho? E bater no coração dele ali, tá ligado? Esse foguei nem dá nada, cara. É só esquivar. O foda é se ele atacar aqui, ó. Desse jeito, ó. Ai! Nossa, cara. Solta. Solta. Quem que você tá com a boca aí? Solta. Tava com a Fiora na boca. Beleza, soltou. Soltou, né? Soltou. Cara, a Fiora podia recuperar ali o Elismar. E eu vou tentar pegar o coração dele, velho. Sério. Ah, ele voou. Que bosta. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Só porque eu tava indo pro próximo dele, né, safado? Boa. Ai, foguinho. Foguinho. Recuperar a Fiora aqui. Que lembra a Fiona. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Maravilha. Grudei na pata. Velho, a gente tem que ir no coração dele, velho. Ai, não voa não, bicho. Calma. Olha eu aqui. Calma aí, fio. Eu tô chegando no seu coração aí, velho. Uma hora eu chego. Relaxa. Nossa, tá me batendo aqui, velho. Nossa, ele matou dois dos meus amigos aqui. Vamos, vamos, vamos. Ah, cara. Subi, subi, subi pra nada. Ai, ele me atacou aqui, velho. Tá todo mundo morto. Ei, pera. Isso. Velho, vamo. Eu preciso. Isso, isso. Vai rápido. No coração, no coração. Boa. Maluca, agora é nóis. Repenta o coração do bicho. Maluca, a vida dele foi lá embaixo, velho. Pera. Eu tô vendo que minha estamina tá lá embaixo. Nossa, isso aqui não está... Essa... Essa poção não cura nada da minha estamina. Ok. Voilá. Caramba, cara. Olha a vida dele indo embora. Rapidão. Maravilha. Cara, todo mundo aqui, por favor. Se eu tivesse gelo, com certeza... A taga de gelo, com certeza ele já estaria... Estaria morrendo. E ele está morrendo. Estão usando um furacão nele aqui, velho. Cara, eu vou usar de novo aqui, porque... Cara, eu não acredito. Antes de mais nada, eu já usei duas... Dois cogumelos. Mas eu acho que a gente vai conseguir derrotar ele agora. Então, pera aí. 3, 2, 1. Vamos lá, velho. Não tô acreditando que a gente vai conseguir. Última barra de life. Última barra de life. Ele me pegou. Ele me pegou. Alguém me ajuda. Vai morrer. Alguém dá pra me ajudar aqui, velho. Ô, vagabundo. Caramba. Eu fiquei tão feliz, velho, achando que eu consegui derrotar ele agora. Ele foi... Me tirou na lata. Cadê ele? Cadê ele? Nossa, eu tô vendo só a sombra aqui. Cadê? Ah, tá ali. Vão lá, velho. Bora ver. Acho que ele me tirou porque era da cutscene mesmo, né, velho? É possível. Só falta eu morrer, né, com a vida dele daquele jeito ali. Mas eu não vou, não vou. Com fé, não vou. Tá, velho. Vou ficar recuperando minha estamina aqui porque... Tá, você vai ficar conversando fiado comigo, né? Cara, mas o cenário é muito bom, cara. Muito bonito. Nossa, ele vai ficar jogando bola de fogo agora. Ai. Sai daí. Oh, Kid Banks. Presta atenção, cara. Ai, velho. Nossa, sério. Tenho que prestar atenção aqui, senão já era. Boa, boa, boa. No coração, no coração. Isso. Beleza. De novo. Mais uma. Mais uma. Engraçado que ele tá sofrendo ali e tá falando ao mesmo tempo. Cara, quem morreu? Quem morreu, quem morreu? Nossa, o Kid Banks morreu. Tá ali, tá ali. Tá, presta atenção que o Urubu tá vindo. Então, vamos lá, vamos ver qual que é a... Ele vai ficar só lá em cima, né, aquele safado. Bom que eu recupero minha estamina. E aí, meu filho? Você vai vir com tudo, então? Ai, meu Deus, ele tá vindo. Ai, meu Deus, ele tá vindo. Tá, cara, eu tenho que atingir o coração dele quando ele estiver vindo, né? Ou pelo menos a cara meio que... Fazer ele ficar meio... Desgovernado. Tá, já preparei minha estamina aqui, minha... Minha skill de gelo. E lá vem ele. Ai, meu Deus. Ai, vai, tá com fogo. Você não tacou fogo naquela hora, porra. Pô, viado. Me atrapalhou. Agora tu leva, velho. De qualquer forma. Com fogo ou sem fogo, tu leva. Venha, venha. Vem cá, que eu sou sniper no Unti-Artered, velho. Agora. Agora, agora, agora. Ai, eu errei. Acertei, achei que tinha errado. Vai, 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 vai. Agora é no coração, vai. No coração, no coração. Isso, grudei. Acredito que eu grudei na hora certa, velho. Cadê eu? Eu tô dentro dele. Nossa, que bug. Oi. Ataca, 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 ataca. Maravilha, vai no coração, no coração, velho. Eu consegui matar ele. O Kid Bakes tá morto, mas não faz, não faz falta. Porque ele não tem, ele não tem magia, né? Vai, vai, vai. Cara, ele vai soltar uma Jank Dummy em mim. Eu tenho que matar ele antes. Ai, eu vou matar ele. Morreu. Caramba. Diz que morreu, por favor. Só falta aparecer mais uma cabeça ali, tá ligado? Caramba, velho. Gostoso matar esse bicho. E aí, fogo preto. Nossa, tá... Voz do Batman. Por todos os homens. É a verdade que você encontrará quando olhar para trás desse mundo. Eu vou morrer. Velho, vai matar nós, velho. Matar nós não. Agora tem que sair daqui em quantos minutos? O Grand Soren? Que que tá rolando com o Grand... Que isso, mano? A capital tá sendo destruída. E você vê que você... Vem e o ciclo... Deixar 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 o ciclo... Essa é a Grand Soren? É a Grand Soren, cara. Que droga. Que que rolou ali? Por que que destruiu tudo, cara? Bom, vamos ver o que que vai rolar, cara. Vão ter de novo o que é meu, é isso? Eu vou ter de novo o que é meu, é isso? A sua vida se adora agora a ninguém outro. Você ganhou meus direitos. É seu que usar ou se derrar como você vê adequado. Lembre-se disso. Olha o Dragonforge. Caramba, ele morreu Esse também, galera, ele também não tinha um coração, tá ligado? Ele era um Arisa Caramba, até o Duke, velho Caramba, o Duke vai morrer Que taça é essa aí? Nossa, cara, esses gráficos tão demais Olha isso Caramba, o Dragon morreu, velho Virou um pó Maravilha, cara Salvamos nosso amigo ali Eu posso aprender Skill 9 Nossa Achei que fosse dar um beijo ali Caralho, velho Eu jurei que fosse dar um beijo no cara, mano Os dois chegaram juntinho ali E aí, Dragon's Dogma, acabou o jogo? Não, acabou o jogo não Acabou? Ah, bom Eu quero saber, né? Pô, animação aí Saí, né? Daquela parada, caverna Voltei aonde eu entrei Ih, que é isso? The Dragon David Luger Legend Sei lá Vai passar as letrinhas agora? É a voz do dragão essa? Será? O nome do cara? Eu tô boiando aqui, velho Alguém me explica o que tá rolando Arison descansando ali na Lareira Vamos falar dessa forma Na fogueirinha É, viraram... Que que é isso? Porra é essa, velho? Os dois beijaram ali Os dois deitaram juntos Os dois deitaram juntos Que final gay Que final gay Cara, eu não tô entendendo isso, velho Por que que os dois deitaram juntos? Meus personagens é boiola Desde o início Que isso, velho Você tá me zoando Diz pra mim que não é verdade Diz pra mim que eu tô sonhando, cara Ou pelo menos diz que o cara Caralho, eu até bati no microfone aqui, velho Não tô acreditando no que eu ouvi, velho Não tô acreditando Depois daquele ali, velho Sério, eu vou deixar rolando Eu não vou nem passar pra frente Só que eu vou ficar mudo aqui Vamos curtindo, tipo, as cutscenes e tudo mais Quem quiser, claro, passa pra frente Eu não vou deixar rolando Amém. 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 Para dessa, velho. Eu tô acordando aonde? Tô peladão, mano. Põe uma roupa aí. Ué, parece que é tipo no início do jogo. Que parada é essa? Cancelada a missão do... Ah, que isso, mano? Como aquilo ali... Bom, finalizei aqui a quest Dragon Forge Kunai. Que isso? Eu tenho que voltar pro Grand Sauron. Tá desabilitando tudo aqui. Sai aí! Dragon Leader Vest. Dragon Force Half-Chain's Hose. Que que é isso, mano? Que que é aqui? Que que é tanta coisa que eu tô habilitando? Pô, o troféu junto com os negócios ali não ajuda, né, velho? Tampa um ao outro. Quem pensou nisso? Assembleia... Assembleia... Tá, deixa eu sair enquanto esses negócios vão aparecendo aqui. Tem... Tem... Tem paradinha aqui. Abrir... Aonde é que eu tô, mano? Eu tô na vila que eu... Começou o jogo, né? O jogo começa bem aqui, cara. Olha lá a praia. E aqui foi onde o dragão roubou meu coração. E... Parece que o mundo tá mais tenebroso do que nunca. Que maluco é esse? Cara, eu tenho que voltar pra Grand Sauron agora. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Aqui. Lá em cima. É, eu tenho que olhar a quest primeiro, né? Pera aí. É. A warm welcome. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Tem que voltar pra Grand Sauron? Galera, então é isso. Cabeu o jogo aqui. Finalizamos parcialmente o jogo, pelo menos. Parece que não, né? Porque ainda tem muitas missões pra se fazer. E como aquela missão de voltar pra Grand Sauron parece ser uma missão principal. Então eu não tô entendendo ainda se a gente terminou, se a gente virou o Dragon's Dogma ou não. E aquele final beijando você vai ser muito tarado. Sai daqui, palhaço. Vai embora. Galera, então é isso. Acabamos aqui. Final Battle. Pelo menos a quest chamada Final Battle. Onde o Dragon morreu. Espero que vocês tenham gostado, galera. Ele foi... A gente finalizou aqui. Ele foi dividido em duas partes pra não ficar tão enorme assim. Embora mesmo assim tenha ficado. E eu vou nessa, galera. Com certeza teremos mais vídeos do Dragon's Dogma. Pelo menos pra saber o que que tá rolando. Se realmente acabou ou não. E se você, cara. Se você virou o Dragon's Dogma. Me fala nos comentários se realmente isso aqui é o final ou não. Porque eu agora já tô em dúvida. Beleza, galera? Então eu vou nessa. Se você gostou. Dê aquela avaliação básica que é muito importante pra gente. Aquele like favorito. E também se você é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Se você gostou. Se inscreva aqui em cima no lado esquerdo. Nossa. Mas se marca. Nossa. Se marca. Põe um X no seu peito. Não, cara. É só você se inscrever aqui em cima no lado esquerdo e marcar pra receber meus vídeos por e-mail. Agora eu falei certinho. E é isso, galera. Qualquer coisa deixe no comentário o que vocês acharam desse final do Dragon's Dogma. E também se quiser deixar algum recado pra mim é só deixar. E também qualquer coisa é só mandar um bate-sinal no meu Twitter. E no meu Facebook. Estão aqui na descrição desse vídeo. E eu vou nessa. E falem de mim para os seus amigos. Porque... Tchau.